Pode entrar. Luiz Mário? Eu quero falar sobre a sua viagem com o Silvio. Mas eu não quero falar sobre esse assunto com você. Eu viajei com a esperança de encontrar a minha filha. Ou encontrar alguma pista que me conduzisse até ela. Na viagem houve alguma intimidade entre você e ele? Quero acertar as coisas entre nós. Entre nós dois não há nada para acertar, Patrício. Amanhã mesmo eu vou me mudar desta casa. Com a minha família e com as crianças. Não voltará a me ver nunca mais. Luiz Mário. Estou tão feliz que tenha vindo aqui. Agora que estamos bem mais calmos, podemos conversar. Eu não vim para conversar, Maristela. Luiz Mário, por favor, me deixe explicar. Eu quero que esta noite você termine de fazer as malas. E que amanhã, na primeira hora, saia desta casa. Para sempre. Luiz Mário, por favor. Se você me deixasse te explicar. Que tudo isso que fiz, eu fiz por amor. Se você me desse uma oportunidade, eu... Amanhã, na primeira hora, eu vou me levantar bem cedo. E quero que, neste momento, você esteja saindo desta casa, Maristela. E para sempre. Amanhã mesmo eu vou com a minha família e com as crianças embora. Não pode fazer isso, Rosaura. Não saia desta casa. Já é uma decisão tomada, Patrício. Eu já me cansei das suas manipulações, das suas mentiras, das suas falsas promessas. Eu já cansei, eu cansei de você falar que vai dizer onde está a minha filha e não fazer isso. Quer saber? Eu cheguei à conclusão que você não me diz o que você não sabe. Você está usando isso como desculpa para me manter ao seu lado. Sei, sim. E posso te dar prova disso. Então faça isso. Me dê essas provas. Para quê? Para que você me denuncie para a polícia? Ou para que procure sua filha? E quando eu estiver, me abandone como um cachorro? Olha, é um absurdo continuar esta conversa. Vai embora, por favor. Eu quero deitar, estou muito cansada. Eu imploro que não me abandone, Rosara. Não me deixe, porque eu te amo. Entenda de uma vez por todas que eu te amo com todas as minhas forças. E você entenda de uma vez por todas que eu te odeio. Também com todas as minhas forças eu te odeio. Me peça o que for. Mas não vai morrer. Não me abandone. Eu te dou o que for. Em troca de você, não me abandonar. O que for. O que for, Patrícia. O que for. Peça o que for. Tudo bem. Eu vou te fazer uma proposta. O que vai me propor? Se você me devolver a casa e o spa, se colocar as duas coisas no meu nome, legalmente, eu continuo casada com você. Mas somente assim. Ficou claro, então? Amanhã, quando eu sair para trabalhar no campo, você sai desta casa para sempre. Luiz Mário, por favor, não seja cruel comigo. Eu te peço, por favor. De verdade, de verdade, eu não quero que me tire desta casa e da sua vida. Eu realmente... Você saiu da minha vida no mesmo instante em que inventou toda essa farsa da cegueira. Amanhã, eu quero que você saia desta casa. Luiz Mário, por favor, escuta. Por favor, eu te peço que me escute. Por favor, só um momento. Por favor, me escuta. Eu vi o Luiz Mário saindo daqui. É isso mesmo. Ele não quer saber absolutamente nada de mim. E ele tem toda razão. Há tanto ódio no seu olhar, Eduardo. Maldita hora em que inventei isso da cegueira. Maristela, por favor, arrependimentos estúpidos de última hora, não. Temos que fazer alguma coisa. Encontrar um plano para que ele não saia da sua vida. É que eu não quero. Eu não quero pensar em nada agora. Eu não quero pensar em nada agora. Agora, seja tola. Agora é quando mais precisamos ter a mente clara. Eu não quero. Eu não quero planejar absolutamente nada. A única coisa que eu quero é que o Luiz Mário me perdoe. Essa é a única coisa que eu quero. Maristela, pedindo perdão, você não vai conseguir nada. Ah, para de chorar, que você já está me deixando nervosa. Agora, mais do que nunca, nós temos que agir com astúcia. Pense. Se é verdade que a Rosaura vai se separar do Patrício para se casar com o Silvio, quando ela souber que você e o Luiz Mário romperam, é bem capaz de romper esse compromisso e voltar para o Luiz Mário. Não. Isso eu não poderia suportar. Eu não poderia suportar. Maristela, A única forma de evitar que a gata selvagem e o Luiz Mário voltem a ficar juntos é que essa maldita mulher esteja morta. O que foi que disse? Você ouviu muito bem. Somente se você colocar o spa e a casa no meu nome, eu vou continuar casada com você. Isso não é possível, Rosaura. Está me manipulando. Desta forma, estamos iguais. Há muito tempo, você me manipula com a promessa de devolver a minha filha. Agora, eu é que te digo. Ou você me devolve a casa e o spa, ou eu me divorcio de você. Continua com a ideia de se casar com o Silvio quando se divorciar de mim? A decisão está nas suas mãos, Patrício. Depende de você que eu continue ao seu lado. Eu te respondo amanhã. Eu preciso que me responda agora mesmo. Por que? Se a sua resposta for não, amanhã mesmo, na primeira hora, eu passo as malas e vou embora desta casa com a minha família. Para sempre. Está me encurralando, Rosaura. As coisas não são assim. Ah, não? Que estranho. Porque isso eu aprendi com você. É exatamente isso que fez comigo. Me encurralou? Vence nisso, Patrício. Porque se eu disser sim, talvez eu só não ficaria ao seu lado, mas... talvez eu me decida em algum momento ser sua. Talvez eu me deixaria amar. E quem sabe, eu até me entregaria para você de corpo e ela. não joguem comigo. E se não for um jogo? E se não for um jogo, eu vou te dar uma resposta. O Sr. Patrício já está há um tempão, lá no quarto da Selvagem. É verdade. Eu gostaria de saber do que estão falando. Ai... Talvez ele esteja reclamando porque ela viajou para Porto Rico. Bom, fale. Diga o que decidiu. Você vai me devolver o spa e a casa para que eu continue ao seu lado? Para não te perder, eu sou capaz de qualquer coisa, Rosaura. mas também não sou um idiota. Então, eu só vou devolver o spa. Então, não vai ter trato porque eu também quero a casa. Sabe que a casa eu não posso te devolver. Porque, então, você teria todo o direito de me expulsar daqui. Eu só vou te devolver o spa. É pegar ou largar. Está bem. Eu pego. Mas amanhã mesmo eu quero o spa no meu nome. Eu vou me aproveitar desse grande amor que você sente por mim, Patrício. Para destruir você. Já está na hora de você pagar pelas suas maldades. Sim, Patrício. Já está na hora de começar a minha vingança. E a minha vingança é tirar de você tudo o que um dia tirou da minha avião. Emergência. Ei, do minhoca. A gente estava vendo quem vamos incluir na lista de convidados. Quem mais você quer convidar? Esse quarto é tão pequeno que eu não acho que dá para convidar muita gente. Só as famílias, né? Bom, a minha não vem porque não mora aqui. Ah, tá. Não vamos dar tanta importância para isso. Convidados é o que menos importa. O mais importante é que vocês se casem e pronto. Assim, quando a minha Karina assarar, a gente fará grande festa. A sua mãe tem razão. Rodrigo, eu quero agradecer outra vez por ser tão bom comigo. Por me amar tanto. Ah, Karina. Você não tem nada que me agradecer. sou eu que tenho de agradecer por você estar na minha vida e por aceitar se casar comigo. Você tem certeza que não vai cansar de ficar casado com uma doente? Olha, eu não quero ouvir mais você falar assim de si mesma. meu amor, no dia do casamento nós vamos te maquiar para você ficar linda. Nós também vamos te fazer um penteado especial e além disso eu tenho certeza que o vestido que a Rosara vai te dar será lindo. Nesse dia você vai ficar linda, você vai ver. Com certeza, você vai ser a mais linda de todas as moivas. Obrigada, foi muito gentil. A informação que acabou de me dar será muito útil. Obrigada de novo e até logo. Você está tão sorridente. Por que tanta alegria? É que eu já descobri em que hospital está a nossa querida bastarda. Perfeito. E o que você vai fazer? Simplesmente eu vou visitar a Karina no seu leito de morte. As crianças estão muito preocupadas com o desaparecimento do papagaio. É verdade. Desde ontem à tarde o teu baldinho e a Aninha estão procurando. Eu já estou imaginando o pior. Tomara que a Camélia não tenha se atrevido a fazer nada de mal para o verdinho. É bom que ela não tenha se atrevido. Dá licença. É para a senhora, dona Rosaura. Quem foi que mandou? foi o Patrício. E por que esse homem te manda flores? Ele quer te conquistar. Mais do que isso. Ontem o Patrício prometeu que vai devolver o ispa hoje mesmo. E como a senhora conseguiu isso? Essa foi a condição que eu impus em troca de não abandoná-lo. Não pensava que o amor do Patrício por você fosse tão grande a ponto de aceitar essa proposta. Apesar de que o ispa sempre foi o negócio da família, eu já o dava como perdido. Eu teria preferido que as coisas ficassem assim. Nós sem o ispa mas você longe desse homem. Não tenha medo, vovó. Eu sei que o Patrício é astuto, perigoso e pode ser muito violento. É por isso que estou falando, Rosaura. Eu não quero que você se exponha para que esse homem te faça mais mal e menos ainda pelo ispa. O Patrício não se detém diante de nada. Por dinheiro ela é capaz de fazer qualquer coisa. O que eu não entendo é como ele pode devolver o ispa. é porque ele está obcecado por mim e eu vou lidar com ele com muita inteligência. Hoje estou recuperando o ispa. Mas um dia eu vou recuperar essa casa também. E quando isso acontecer eu vou desaparecer da vida dele para sempre. Deus queira que nesse momento eu já tenha recuperado a minha filha e possa ir para bem longe com o seu mesmo. me falirá a esposa do Patrício. Por que tanto interesse em saber da vida da Rosauro? Eu quero saber como é a vida da mulher do meu pior inimigo. é muito infeliz. Muito infeliz. A vida da Rosauro com o Patrício é uma verdadeira desgraça. Quem a Rosauro realmente ama é outro homem. É o Luiz Mario Arismente. Boa noite. Eu sou Luiz Mario Arismente e queria te agradecer a atenção de evitar que eu jogasse aquele miserável do Patrício Rivera no mar. A Rosauro sempre amou Luiz Mario mas por causa das intrigas do Patrício e de outras pessoas eles agora estão separados. Eles devem sofrer muito. Sim, inclusive chegaram a ter uma trilha. E essa menina não os uniu? Não, infelizmente essa menina desapareceu e ninguém sabe onde está. Mas que história mais triste. Continua me falando da Rosaura. Bom, a Rosaura é uma moça que tem sofrido muito vítima das circunstâncias. Ela só poderá ser feliz quando estiver com Luiz Mario mas enquanto existir o Patrício Rivera isso vai ser impossível. Dona Camélia Dona Camélia acorda Dona Camélia Eu tenho que contar uma coisa Ai, o que foi? Por que está me acordando? Não sabe que eu gosto de dormir a manhã toda. É que eu pensei que a senhora gostaria de saber que o seu Patrício mandou flores para a esposa dele e a selvagem. Definitivamente o Patrício é o homem mais imbecil de todos. Agora sai. Sai daqui e me deixa dormir. Vamos, vai embora. Ai, que idiota. Rosalinha, você está realmente decidida a ir embora com o Silvio quando encontrar a sua filha? Sim, vovó. É a única forma de eu parar de sofrer quando eu estiver bem longe do Ismael. eu acho o contrário. Você será muito infeliz porque não ama o Silvio. Mas eu vou acabar amando. O Silvio é tão bom, tão especial que eu tenho que tentar isso e eu sei que vou conseguir. Já pensou que a menina vai crescer longe do seu verdadeiro pai que é o seu Luiz Mari? Quando eu encontrar a minha filha, Samuel, eu direi que o pai é o Silvio e eu ensinarei ela a gostar dele. Além disso, eu não vou dizer que o pai dela é outro homem. Ela crescerá acreditando que o pai é o Silvio. Tomara você possa começar essa vida com a qual tem sonhado. Uma vida cheia de felicidade e que você merece depois de ter passado por tantos momentos ruins. Ai, a única coisa que me entristece de ir para longe é não voltar a ver o teu baldinho nem a Angeliquinha. Eu sinto o carinho tão grande por essas crianças, sobretudo pela Angeliquinha. Para mim, aquela menina como se fosse minha filha. A filha que meu coração escolheu. Emergência. Atenção, doutor Luiz. Comparecer ao Centro Cirúrgico com urgência. O que está fazendo aqui? Você se acha dona do hospital? Este lugar é público e livre. Escuta aqui, perua. Eu te conheço bem. Se você está aqui, é porque veio chatear a Karina. Ai, mas que desconfiada. Eu só vim visitá-la porque eu soube que estava muito mal. Não seja descarada e besta. A Karina e você nunca foram amigas. Se você fosse amiga, não estaria se metendo com o noivo dela, não é mesmo? Então, pode sair rapidinho daqui. Não vou sair até ver a Karina. Me escuta aqui. Então, você vai ter que passar em cima do meu cadáver, ouviu? Sabia que a sua má intenção se viu de longe. Você só quer atormentar a minha filha. É melhor ir embora por bem, ou te agarro por esses cabelos feios e oxigenados e te arrasto pelo hospital. Você decide. O meu cabelo não é feio nem oxigenado. E se você quer saber o que eu gasto em produtos para o meu cabelo, é muito mais do que você ganhar passando roupa. Ai, que desperdício, meu amor. É melhor dar esse dinheiro para as crianças pobres, viu? Porque isso não está dando resultado nenhum. Nem as bruxas têm um cabelo tão horrível. você não passa de uma empregada atrevida. O quê? Eu já aguentei demais. Estou perdendo a paciência com você. Agora cai fora daqui por bem. Eu te arranco daqui por mal. E quer saber, a minha paciência já acabou. Você não pode negar que é apenas uma ralé. E você não pode negar que é apenas uma piruá. quando eu vou voltar a ver os meus amiguinhos. Ai, seu baldinho, Aninha, Osaura. Me encontrem, por favor. Eu quero ficar com vocês. Vocês nunca vão saber onde é que eu estou. Quando esse circo for embora daqui, eles vão me levar para muito longe e eu nunca mais vou ver vocês. Nesta casa morava uma cega que não era cega nada e vinha o seu Luiz Mário e a expulsava daqui e vinha o seu Luiz Mário e a expulsava daqui e espera aí que eu já vou correndo atender e espera aí que eu já vou correndo atender Vamos lá! Oi, oi, Francisca. E aí, como vai? Ai, mas que os meus olhos estão vendo? O galã que vai me transformar em uma estrela famosa! Não, mas é justamente por isso que eu vim. Espera, espera, Francisca. Espera, eu vim te buscar para que o Silvio te aprove para o comercial. Verdade? Ai, que emoção! Bom, de toda forma o Super Mega Triple Flute Ultra Gataço do seu Silvio já me conhece e ele conhece perfeitamente o irresistível gingado da Francisca. Sim, eu sei. Mesmo assim tem que fazer testes. Testes de luz, testes de maquiagem. Testes de maquiagem? Sim. Por quê? A minha está ruim? Não, não, não. É uma maquiagem especial para comerciais. Como de quem? Como da Cindy Crawford? Sim, mais ou menos isso. Verdade? Desculpe eu estar falando disso, meu amor, mas acabou a carreira daquela fulana. De agora em diante, a sensação do momento será a Francisca gostosinha. Se você veio procurar a Helena, perdeu seu tempo. Ela saiu bem cedo para o hospital para cuidar da caridade. É, eu sei. Mas desta vez eu vim buscar a Francisca. E tem mais, Eduarda. Eu preciso que você me dê permissão para que ela saia comigo por algumas horas. Mas por quê? Porque queremos que a Francisca seja a modelo principal de um comercial. A Francisca modelo de um comercial? É. Ai, por favor, dona Eduarda, eu suplico, me dê permissão, por favor. Deixa, deixa, deixa eu ir um pouquinho só lá. Por favor, esta pode ser a única oportunidade da minha life. Please, please, please. Está bem, Francisca, pode ir. Ai, ai, que bom. Eu me troco rapidinho, hein? Me espera aqui. Tá, tá, espero. A fama me espera. Mas, Eduarda. Rodrigo. Ela está dormindo. Vem cá. Eu acabei de me encontrar com a Valéria no corredor. E o que ela faz aqui? queria entrar pra ver a Karina. Mas pra quê? Ai, mas porque seria acorda, menino, pra fazer mal a Karina. Mas calma, que eu já expulsei ela daqui. E aí, Luiz Mário, bom dia. Bom dia, Ivan. Olha, desculpa te perguntar, mas como é que ficou aquela história entre você e a Maristela? Eu pedi que ela fosse embora de casa. Espero que a essa hora já tenha ido. Você tem certeza do que vai fazer, Rosaura? Sim, vovô. E eu não quero dar chance pro Patrícia se arrepender. Eu tenho que pressioná-lo. Quer que eu vá com você? Não, tia, obrigada. Eu prefiro ir sozinha. Aqui está a sua bolsa. Obrigada, Samuel. Tchau. E essa, de forma geral, é a história da Rosaura. Olha, eu não a conheço, mas eu tenho muita pena dela, sabe? Pobrezinha. Ela deve estar sofrendo muito. É. Mas chega, chega. Não vamos falar mais da Rosaura e vamos falar de você. Eu não tenho muitas coisas pra falar. A minha mãe enlouqueceu e morreu no manicômio. Eu cresci com uma das amigas dela, a minha madrinha. Nunca contei com o apoio e nem o amor de ninguém. Sim, e o seu pai? Bom, sua mãe morreu no manicômio, mas... E o seu pai? Ele nunca apareceu? Nunca te ajudou? Eu cresci desamparada, Bruno. Quando a minha madrinha morreu, eu tinha 11 anos. E então comecei a pular de casa em casa. Por um tempo, uma família cuidava de mim, depois outra, e assim... Eu nunca tive uma casa totalmente minha. Eu nunca pude chamar ninguém de meu pai nem de minha mãe. Me acostumei à solidão e eu desamou-me. Puxa, e tudo isso... é culpa do Patrício Rivera. É. Se não tivesse sido por ele, a minha mãe não teria enlouquecido. Não teria morrido naquele manicômio. Graças a ele, eu tive uma infância muito dolorosa, muito triste. Quero que você saiba que pode me considerar um amigo. Um amigo sincero, de verdade. a Maristela não tentou se justificar? É claro que tentou se justificar. Diz que fez isso por amor, que ela se fingiu de cega depois de recuperar a visão para não me perder. Sim, mas amor nenhum justifica uma mentira tão grande. Isso é imperdoável. Mas é claro que não. Ela não vai ter o meu perdão nem implorando, nem com lágrimas. a minha desgraça eu só encontro mulheres sem nenhum escrúpulo, manipuladoras e interesseiras. A única honesta, decente e sincera foi a Rosaura. Infelizmente, estamos separados. E cada dia que passa, mais separados. eu preciso que me faça um documento legal dizendo que eu passo o spa para minha esposa, Rosalda. É claro que tenho certeza do que estou fazendo, Molina. Por motivo pessoal. Sim. Eu quero devolver o spa para a Rosalda. não. Tem que ser um documento legal. Nada de armadilhas. Por favor, eu quero este documento pronto no final da tarde. Pronto? Pode sair. Obrigada. Quer dizer que esta é a famosa agência de modelos galáctica? Sim, exato. É aqui mesmo, nestes estúdios, que faremos o comercial no qual você será a estrela, Francisca. Mas isto é muito belo, é maravilhoso. Vamos, 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 Guilherme, que eu não aguento esperar nem um minuto para assinar o contrato. Vamos. Vamos, vamos. Por favor. Obrigada. Bom dia, bom dia, senhor gataço. Bom dia, Francisca. Que surpresa ter você por aqui. Surpresa? Por quê? Desta vez, não vim te visitar. Eu vim assinar o meu suculeito contrato. Que contrato, Francisca? Fala, fala, fala para o senhor gataço a respeito do meu contrato. Fala. Deixa comigo. A Francisca é a modelo perfeita que estamos procurando para o famosíssimo comercial de vinho espanhol. Como? Olha só, olha só, mas como assim a Francisca, a Francisca? O seguinte, meu irmão, é o seguinte, você mesmo diz que queria uma modelo assim simpaticona, jovial, natural e não essas artistas artificiais todas operadas com os seios postiços que são espantos. Não, não, não. Você queria algo assim? Então, quando eu ouvi a Francisca, pensei, é dela que eu preciso. É a mulher perfeita. Olha só, meu irmão, olha só. Claro, claro, a Francisca, a Francisca é uma mulher muito, muito simpática, claro. E além disso, full, full, full de gingado. Claro, claro, você tem muito gingado sim, mas você já fez isso antes, Francisca? Bom, na realidade não, mas não importa. Como dizem os americanos, eu sou uma fast learner e eu aprendo rapidíssimo. E além disso, andei estudando as modelos All My Life a vida toda. Toda vida. Ah, sim, sim, ela é muito inteligente. Não duvida, não duvida, meu irmão. Olha, acredite, a Francisca está com tudo, está com tudo, meu irmão. É isso. Bom, então está resolvido, né? Será a Francisca a nova modelo do comercial. Ah! 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 Oh, yeah! Ah! Pouco antes de você chegar, eu estava falando com o meu advogado, o doutor Molina, e pedi um documento registrado em cartório onde consta que eu estou te devolvendo o spa. Eu espero que não tenha nenhuma armadilha da sua parte, Patrício. espere, espere. Não vá. Se eu te devolver o spa, é lógico e justo, seria que você rompesse o compromisso com o Silvio Santana Castro. Esse compromisso eu só vou romper quando você disser onde está minha filha e devolver a casa para minha avó. só assim eu vou romper para sempre com o Silvio. Sabe, eu te dou os parabéns. Eu achei excelente o que você fez. Acho ótimo que você tenha expulsado a Maristela de uma vez por todas da sua casa e da sua vida. Eu nunca vou perdoar todo o sofrimento que ela causou para a gente. Eu imagino que a Rosála deve ter passado pensando que eu fosse me casar com a Maristela. Sim, você tem toda a razão. Eu também não posso perdoar a Maristela por tudo que ela fez a minha irmã. Rosaura! Oi! Como vai? Bem. Olha, se você veio ver ver o Ivan ele não não, não, não eu não vim ver o Ivan. Eu sei que a esta hora ele está no campo eu vim falar com você. Bom, eu fico muito feliz que tenha vindo me ver. Eu vim te trazer um dinheiro. Eu vim trazer dinheiro pra você pra que possa comprar tudo o que você precisa. Toma. Rosaura isso é muito dinheiro pra que você está me dando? pra você comprar toda a sua roupa da gravidez e pra que você vá comprando aos poucos toda a roupinha do bebê e pra decorar o quarto muito bonito com desenhos alegres cortinas coloridas isso é muito bom pros bebês. Ah, Rosaura eu agradeço muito mais mas eu não posso aceitar isso. Mas é claro que você pode aceitar. eu sou a tia da criança e desde já gosto muito dela. Você fala com tanta tristeza. É que eu não posso evitar a Adriana e pra você eu não posso negar. Eu também comprei muitas coisas quando a minha filha ia nascer e nada do que eu comprei eu pude usar porque eu perdi a minha filha e depois do parto eu nunca consegui levá-la pra casa. Por isso eu quero que o meu sobrinho tenha de tudo. Rosaura por que não se reconcilia com Luiz Mário? Juntos vocês poderiam ter outro filho e talvez esse bebê pudesse preencher o vazio que a sua filha perdida deixou. Não. Nada poderia preencher este vazio Adriana nem sequer outro filho. Eu já estou me preocupando com a ausência do Nourinho Samuel. Eu garanto para a senhora que a mão perversa da dona Camélia está metida nisso. Deixa de fofocar mordomo atrevido. Você não tem nem ideia do que está falando. Não precisa ser muito inteligente para imaginar que pode ter sido você quem fez o verdinho desaparecer. Me importa muito pouco que dois velhos malucos como vocês dois pensam ou imaginam. Você é uma grosseira. Essas são as flores que o Patrício mandou para a selvagem? Para sua inveja sim. São essas as flores. Eu? Inveja daquela selvagem? Ah, por favor. Que nada. Não tem nada que invejar naquela mulher. É claro que você é inveja. Você é inveja porque sabe que ela é mais bonita. E é inveja tanto porque o Luiz Mário quanto o seu Patrício estão perdidamente apaixonados por ela. Cala a boca, sua velha louca. Ninguém manda eu me calar na minha casa. Sua casa? Já faz tempo que essa casa deixou de ser sua. Muito em breve essa casa passará para as mãos da Dona Cruz assim como o spa que hoje mesmo passará para o nome de Dona Gonzaga. Ai, vocês dois estão sem isso. Isso que acabou de dizer é a coisa mais absurda que já ouvi na vida. Absurdo nenhum. o Patrício está disposto a devolver o spa para a Rosaura para que ela não o abandone. Isso nunca. Eu jamais vou permitir. E vejam o que eu faço com essas estúpidas flores. Olhem! Olé! Olé! Bravo! Emergência. Que estranho o Ivan não ter chegado. Bom, com certeza ele passou lá em casa para tomar um banho. Depois ele vem. Com licença. Dona Maria Júlia, a médica da Karina precisa que vá ao consultório dela. Ela quer falar com a senhora. Vamos, Dona Maria Júlia. Eu vou com a senhora. Mas nós vamos deixar ela aqui sozinha? Ah, ela está dormindo. Não se preocupe que não vai acontecer nada. Vamos. Venham por aqui, por favor. Acorda, Karina. Karina. Eu te conheço. Claro que me conhece. Sou a Valéria. O que você está fazendo aqui? Vim porque é hora de você saber que a mulher que o Rodrigo ama sou eu. do que você está falando, Valéria. Do que você ouviu? O Rodrigo me ama. Nós somos amantes. Depois que ele sai daqui, depois que ele se despede de você com o peixinho, ele vai para a minha casa dormir comigo, procurar nos meus braços e na minha cama. o que você é moribunda não pode dar. E eu posso te falar uma coisa, querida Karina. Ele é o melhor amante que eu já tive em toda a minha vida. Claro que isso você nunca vai poder comprovar por si mesma. Não, não.